Queridos amigos e irmãos, hoje, quarta-feira de cinza, começa para a Igreja Católica a quaresma. E por ocasião da quaresma, o Papa Francisco, com sua mensagem quaresmal, nos oferece algumas reflexões para o nosso caminho pessoal e comunitário de conversão. Como motivo inspirador, ele tomou a seguinte frase de São Paulo. Conheceis bem a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua pobreza. Passagem tirada da segunda carta aos Coríntios, de São Paulo, capítulo 8, versículo 9. O apóstolo escreve aos cristãos de Corinto, encorajando-os a serem generosos na ajuda aos fiéis de Jerusalém que passam necessidade. A nós cristãos de hoje, que nos dizem estas palavras de São Paulo? Pergunta o Papa. Que nos diz hoje, a nós, o convite à pobreza, a uma vida pobre em sentido evangélico? Tais palavras dizem-nos, antes de mais nada, qual é o estilo de Deus. Deus não se revela atrás dos meios de poder e da riqueza do mundo, Cristo, o Filho eterno de Deus, igual ao Pai em poder e glória, fez-se pobre, desceu ao nosso meio, aproximou-se de cada um de nós, despojou-se, esvaziou-se para se tornar em tudo semelhante a nós. A encarnação de Deus é um grande mistério. Mas a razão de tudo isso é o amor divino. O amor que é graça, generosidade, desejo de proximidade, não se hesitando em doar-se e sacrificar-se pelas suas amadas criaturas. A caridade, o amor, é partilhar em tudo a sorte do mundo, a sorte do amado. O amor torna-se semelhante, cria igualdade, abate os muros e as distâncias. Foi o que Deus fez conosco. Na realidade, Jesus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. A finalidade de Jesus, se fazer pobre, não foi a pobreza em si mesma, mas, como diz São Paulo, para vos enriquecer com a sua pobreza. Não se trata de um jogo de palavras, de uma frase sensacional, diz o Papa. Pelo contrário, é uma síntese da lógica de Deus, a lógica do amor, a lógica da encarnação e da cruz. Deus não fez cair do alto a salvação sobre nós como a esmola de quem dá parte do próprio supérfluo com piedade filantrópica. Não, não é assim o amor de Cristo. Quando Jesus desce as águas do Jordão e pede a João Batista para batizá-lo, não o faz porque tem necessidade de penitência, de conversão, mas fala para se colocar no meio do povo necessitado de perdão, no meio de nós pecadores, e carregar sobre si o peso dos nossos pecados. Este foi o caminho que ele escolheu para nos consolar, para salvar, para libertar da nossa miséria. Faz impressão ouvir o apóstolo dizer que fomos libertados não por meio da riqueza de Cristo, mas por meio da sua pobreza. E, todavia, São Paulo conhece bem a insondável riqueza de Cristo, herdeiro de todas as coisas. E o Papa pergunta, em que consiste, então, nesta pobreza com a qual Jesus nos liberta e torna ricos? É, precisamente, o seu modo de nos amar, o seu aproximar-se de nós, como fez o bom samaritano, com o homem abandonado, meio morto, na beira da estrada. Aquilo que nos dá verdadeira liberdade, verdadeira salvação e verdadeira felicidade, é o seu amor de compaixão, de ternura, de partilha. A pobreza de Cristo, que nos enriquece, é ele fazer-se carne, tomar sobre si as nossas fraquezas, os nossos pecados, comunicando-nos a misericórdia infinita de Deus. Poderíamos dizer que a pobreza de Cristo é a maior riqueza. Jesus é rico de confiança ilimitada em Deus Pai, confiando-se a Ele em todo momento, procurando sempre e apenas a sua vontade e a sua glória. É rico como o é uma criança que se sente amada e ama os seus pais, não duvidando o momento sequer do seu amor e da sua ternura. A riqueza de Jesus é Ele ser o Filho. A sua relação única com o Pai é a prerrogativa soberana deste Messias pobre. Quando Jesus nos convida a tomar sobre nós o seu jogo suave, convida-nos a enriquecernos com esta sua rica pobreza e pobre riqueza, a partilhar com Ele o seu Espírito filial e fraterno, a tornar-nos filhos no Filho, irmãos no Irmão primogênito. O Papa diz que foi dito que a única verdadeira tristeza é não ser santo. Podia-se dizer também que só há uma verdadeira miséria em não viver como filhos de Deus e irmãos de Cristo. Poderíamos pensar que este caminho da pobreza fora o de Jesus, mas não o nosso. Nós que vivemos depois dEle, podemos salvar o mundo com meios humanos adequados. Isto não é verdade. Em cada época e lugar, Deus continua a salvar os homens e o mundo por meio da pobreza de Cristo, que se fez pobre nos sacramentos, na palavra, na sua igreja, que é um povo de pobres. A riqueza de Deus não pode passar através da nossa riqueza, mas sempre e apenas através da nossa pobreza pessoal e comunitária, animada pelo Espírito de Cristo. A imitação do nosso Mestre, nós cristãos, somos chamados a ver as misérias dos irmãos, a tocá-las, a ocupar-nos delas e a trabalhar concretamente para as aliviar. A miséria não coincide com a pobreza. A miséria é a pobreza sem confiança, sem solidariedade, sem esperança. E o Papa nos diz que nós podemos distinguir três tipos de miséria. A miséria material, a miséria moral e a miséria espiritual. A miséria material é a que habitualmente designamos por pobreza e atinge todos aqueles que vivem numa condição indigna da pessoa humana, privados dos direitos fundamentais e dos bens de primeira necessidade, como o alimento, a água, as condições higiênicas, o trabalho, a possibilidade de progresso e de crescimento cultural. Perante esta miséria, a Igreja oferece o seu serviço, a sua diaconia, para ir ao encontro das necessidades e curar estas chagas que deturpan o rosto da humanidade. Nos pobres e nos últimos, diz o Papa, vemos o rosto de Cristo. Amando e ajudando os pobres, amamos e servimos Cristo. O nosso compromisso orienta-se também para fazer com que cessem no mundo as violações da dignidade humana, as discriminações e os abusos, que em muitos casos estão na origem da miséria. quando o poder, o luxo e o dinheiro se tornam ídolos, acabam por se antepor às exigências de uma distribuição equitativa das riquezas. portanto, é necessário que as consciências se convertam à justiça, à igualdade, à sobriedade e à partilha. não menos preocupante, diz o Papa, é a miséria moral que consiste em tornar-se escravo do vício e do pecado. Quantas famílias vivem na angústia porque algum dos seus membros, frequentemente jovem, se deixam subjugar pelo álcool, pela droga, pelo jogo, pela pornografia. Quantas pessoas perderam no sentido da vida, sem perspectiva de futuro, perderam a esperança. E quantas pessoas se veem constrangidas à tal miséria por condições sociais injustas, por falta de trabalho, que as priva da dignidade de poderem trazer o pão para casa, por falta de igualdade nos direitos à educação e à saúde. Nestes casos, diz o Papa, a miséria moral pode-se justamente chamar um suicídio incipiente. Esta forma de miséria, que é causa também de ruína econômica, anda sempre associada com a miséria espiritual, que nos atinge quando nos afastamos de Deus e recusamos o seu amor. Se julgamos não ter necessidade de Deus, que em Cristo nos dá a mão, porque nos consideramos autossuficientes, nós estamos indo para o caminho da falência. O único que verdadeiramente salva e liberta é Deus. que nós possamos acolher este convite do Papa, que nós possamos encontrar nos pobres o rosto de Jesus e viver esta quaresma com atitudes de solidariedade verdadeira, de fraternidade autêntica com os menores, com os pequenos, com os últimos. Boa quaresma para todos e que Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.